Vídeo novo siliciano, tô agora na área, tamo aqui fazendo aquela refeiçãozinha com o meu arroz e o meu frango desfiado A versão vai meter um frango com arroz aí, pai? Vamos embora, pô, né? Sem desculpas? Oi? Sem desculpas? Sem desculpa Bora, só pega o prato aqui, fazer o meu também e se embora Vamos ali O que é isso, pai? Não Vamos ali, rapidão Não, não Rapidão Pega a visão, rapaziada, onde nós tá, mano Tá ligado que agora nós é do funk, né? Vim pegar umas lupas aqui pra nós sair nos clipes E as lupas chavosas E tem uma qualidade diferenciada, hein, pai? Só as Juliette aí, pai? Tá ligado, né, pai? Chavoso Já é foco, o brabo, não tem como Qual que é isso aqui, pai? Como que é o nome desse aqui? Romeu 2 Ah, Romeu 2 Tá, e esse fininho? Wire Cara, é uma pena a Oakley ter parado de fabricar, né, pai? Infelizmente E esse? Infelizmente, né, pai? É a pena E vocês fazem reforma aqui também? Tudo Reforma, manutenção em geral, corte de lente Trabalhamos com venda de original, réplica Tudo bonitinho, tudo nos conflitos É uma data na lata, né? A real pra galera, né? É tudo real A real E quanto vale o Juliette original? Tem aí, pai, pra vender? Tem, tem Tem uma aqui, ó, na vitrine ali já Tem outra aqui pra montar E como que você sabe que é original? Ah, é bem diferente, né, pai? O peso Quanto vale o desse aí? Alguns detalhinhos 1,200, o Juliette original Ó É a diferença de um pro... Mas não, na cara do cara não dá pra saber qual que é, cara Mais ou menos Não é qualquer um pra saber, não, né, pai? Ah, isso aí, né? Que a gente monta com o máximo do aspecto pra ficar o mais próximo do original Mas essa aqui é original? Essa é original Ah, entendi Então já mandaram lá, tá, galera? Tem réplica Esse aqui tá padrão ciclope Passagem linda Mas é paralelo ou... Não, original Caraca, quanto vale a parada dessa? Segura aí pra ver Tem o lance que um dia eu peguei o Juliette do Mano Ele ficou puto que eu fiz isso, pai Tem que fazer assim? Sim, por cima É Mas esse aqui é muito fino, não Minha cabeça Pode colocar, pai Pode pôr Sem medo Caraca E aí, ó Tem um detalhinho que tinha na lupa do filme Do X-Men E aí? Essa tá braba, hein? Soltando um raio Quanto vale o desse? 1 e 2, pai Ah, barato, pô Não, é um ciclope Barato Isso aqui, pô, na mão dos caras é... É titânio, né, chefe? É o cara que tá no... Essa é a braba, né, pai? Essa é a Juliette? Nossa, é pesadelo, hein, mano Então é isso, rapaziada Vou deixar o Instagram da rapaziada WhatsApp Entrega Brasil Inteiro Até o próprio planeta Tudo certo Caraca E sim, vou deixar tudo certinho aí pra vocês Que curtem esse trabalho, né De óculos chavôs, óculos Juliette Tem as perninhas também Tem tudo, mano Tem o saquinho Tudo, tudo, tudo Limpa a lente Pode mostrar aqui, ó Lente Ziridio Pra quem gosta de lente original Ó, eles têm um modelo que eu sou um fã, ó Frango, assim Pode pegar lá, pai Pra você ver Melhor tem Eu tenho aquele modelo Eu quero achar o modelo que eu não tenho, rapaz Eu coleciono Autogromado A gente vai conseguir pra você o que você ainda tem Tenho mesmo? Robrook Isso é Robrook Isso aqui é pro pessoalzinho que Não quer andar muito chavoso Mais social Mas ainda fabrica não, né? Robrook sim Robrook, Frogskin sim Só em Rex Não, Frogskin sim Aquele ali é o modelo da Copa do Brasil do Rio, eu acho Aê, pai, não entende? Viu, viu Viu? 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 Então é isso, rapaziada Você que curte o óculos, chama aí na lata, chama na íntegra E é nóis Rapaziada, então tô levando aqui pros clipes Vou dar de presente um pro MC Vou dar de presente um pro Pobre Loco também E sei que tu curte as óculos de chavoso Só chama, rapaziada Aí vou deixar o Instagram, o WhatsApp Tudo que vocês precisam aí E eles fazem na hora lente, né, mano? Vi você cortando na hora, papai Sempre montando aqui no gosto do cliente na hora Aqui ele chega, o óculos tá cru e ele monta no seu gosto Certo? Rapaziada Vídeo novo se iniciando Toguro na área Seguinte, mano O Pobre Loco diz que tá de Juliette Que tá de Juliette Mas ele não tá de Juliette Ele tá de Romeo 2, mano Romeo 2 é um óculos diferente do Juliette Eu particularmente não manjo muito Eu coleciono um tipo de óculos da Oakley Que chama Frogless Inclusive nesse vídeo, se tiver oportunidade Vou mostrar algumas das minhas peças que eu tenho Eu coleciono esse tipo de marca Romeo 2 e Juliette são óculos fabricados pela Oakley Que não fabrica mais, né? Romeo 2 é isso aqui, ó Pega a visão Que eu ganhei Da rapaziada top pra caralho Pega a visão Segura aí, pai Ó, isso aqui é um Romeo 2, ó Não tem a parte de baixo Não tem a parte de baixo Então, o Pobre Loco não tá de Juliette Tá de... Tá de Romeo 2 Então, pra ele bater no peito e falar que tá de Juliette Eu vou mandar um Juliette pra ele Vamos explicar pra ele Falar, mano, isso aqui é um Juju Mano, o Juliette, mano Na minha época era Fancão nervoso, mano Tá de Juliette Essa música me motivou pra caralho, pai Colava umas festas de casa na rave, mano Tipo, rave funk Ele era É, o bom de Juju Por que água? Então é isso, rapaziada Eu vou levar lá pra ele Vamos ver se ele tá lá na casa também E vamos fidelizar Seguinte, pai Cadê seu óculos? Tá com ele lá? Pega lá pra nós ver Tá lindo o Juliette Moço Esse aqui é o Romeo 2 Isso que eu ia falar agora, pai Ele é tudo Você bate no peito e fala que tá de Juliette Mas você não tá de Juliette, pai Você tá de Romeo 2 Romeo 2 É, agora você tá de Juliette, pai Agora dá pra bater no peito e falar Eita Pô, meu pai Agora sim, pai Tá de Juju na cara E esse aqui que eu tô é falsificado, pai Não, mas esse aí também é paralelo Mas o seu é Romeo 2, pai Esse aqui não é o Juliette? É o Juliette Não, o que eu tô usando? Não, Romeo 2 Eu achava que era o Juliette Não, pai Agora esse aí é o Juliette, pai Agora esse aí é o Juliette, pai Tá Pô, eu vou pegar o carnaval do Juliette Agora Vê até um spray Sprayzinho, pai Tá Agora sim tá de Juliette, pai Tá desgraça, meu guri Nossa, esse é pesado Deixa eu ver, pai Isso é de plástico, pai Pô, pai Olha lá, de metalzão o bagulho Pai, agora sim Agora tá de Juliette, pai Se liga E aí, pai Dá medo? Chega pesado, pai Chega pesando na cabeça É armadura de ferro A qualidade dos meninos lá é da hora Vem ter um Um olhezinho pra limpar lente, né, pai? Os caras parcelam até em 12 vezes, pai? Faz o agampelo todo aí Mas o Juliette curtiu, pai? Pô, pra caralho Agora dá pra bater no peito, pai Agora eu tô de Juliette Ninguém vai falar mais mal do meu Lótus Não O meu E eu vou bugar no carnaval de Juliette Juliette, filha Agora eu tô de Juliette, de verdade Tá no shape? Eu achava que era Juliette, aquela porra Não, Romeu 2 Juliette é o que você tá usando aí agora E é de plástico ainda aqui lá, pai? Agora vai bugar, pai Agora vai, mano Cadê, pô? Tamo junto, pai Satisfação Bugar tudo Bugar tudo Tá na cozinha aí hoje, pai? Na cozinha, pai Lavei algumas coisas mais aí, ó Hoje a cozinha é sua? Não, não era a minha, né? Mas só que eu não tinha a atitude de fazer Mas os outros tá foda Felizmente Ué, acabou da Grof? Tá tudo aí? Acabou as barrinhas? Ainda tem Ainda tem Aí o pobre louco trouxe um, né? Da outra marca também pra gente Pode usar esse energético Esse energético aí é É teu pobre louco, esse energético aqui? Ah, do Ramon É do Ramon, pai Por que você tá chorando, Beto? O que que ele tem, pai? Então, pai O Beto, ele Como ele gosta de jogar Free Fire, esses negócios Fala aqui, pai, com a galera Ele pegou o cartão de crédito do pai dele Emprestado E tinha um dia de pagar Aí ele não pagou O pai dele tomou o celular Ele vai vender de rua Quanto que é, pai? Quanto que é, Marcelo? 480 Mas você gastou 480 reais, velho? Eu confundi Eu acho que era pra pagar em um mês Mas era menos os dois juntos Como que é que você confundiu? Eu achei que eu gasto em mês passado Eu achei que era pra gastar Se eu gastasse, ia por outro mês E você ia ter quente desconto outro mês? Não, aí ia ter metade Hã? Ia ter metade Como? Vendendo, mas não dá certo Não tá nem tudo isso Naquela porra Mas e aí? E o celular? Tá na onde? Meu pai vai vender, pô Hã? Seu pai o quê? Vai vender Vai vender? E você tá assim por quê, pai? Eu gosto do celular e jogar Vai te servir o dia inteiro Com o celular na mão Tá jogando E que celular que era o seu? Eu fiz uma compra O Xiaomi, né, velho? Note 10? Note 8 E quanto vale? Uns 900 reais por aí E dava pra jogar de boa? E seu pai vendeu já? Não, ele vendeu E quanto você tem que dar pra ele? 480 Se você dá 480 Você... Deixa vender o celular, Beto Vou arrumar o celular pra você Confia? Talvez Por quê? Talvez Como é talvez, Beto? Oxi, não confia em nós, não Vai, Beto Confia, né, caralho Então pronto Fazeiro, ó Rapaziada, vem cortar a cabela aí, é? Pô, Beto Vindo do corte Vindo do corte Vindo do corte não, mano Graçando, dinheiro com o Free Fire, pai Pô, esse aqui não dá dor de cabeça, pai? Outro dá? Eu ficava com 10 minutinhos Já dava uma dor de cabeça Nossa senhora Esse aí fica de boa Esse aí é o original, né, pai? O que você vai fazer aí, pai, agora? Agora eu vou meter uma platinada no cabelo Vai pintar o cabelo? Platinar tudo Eu vou chegar um carnaval bugando Agora Juliette O cabelo platinado, a dorção aberta Ombigão saudável E a mãe tá ouvindo tudo, pai Qual a chance de nós curtir? Um dia, pelo menos, pai? Um dia, pai Um dia Você não tem algum pré-treino que faz ela dormir, não, pai? Não, não Alguma melatonina? Hã? Hã? Ó? Olha lá Olha lá Olha lá Nós dá um remedinho, pai Nós tem uns... Qual a chance, amor? Deu o teu bolso aí pra curtir um dia? Depende Se eu tiver um dia com as meninas Pai, pai Vai dopar ela, pai Vem comigo Vem com o pai Que nós vamos dopar ela no carnaval Demorou, pai Se quiser usar os maquininhas Tá de boa, tá, mano? Tá tudo, pai Dá lá A produção tá pesada na casa do Maluma aqui, pai Pai, deixa bem claro que essa atitude sua vem do seu coração Não vem falar que eu tô gura influenciando, não Faz a barba, então A barba eu tô influenciando Pai, dá pra fazer a sobrancelha, pai? Tudo branco, pai Sobrancelha, pai Eu vou pintar tudo aqui É doida, vai ficar horroroso Vai nada, pô Vai ficar parecendo tão caro O Toguro tá mandando, hein Aí, agora sim A sobrancelha sou eu Dá pra fazer a sobrancelha, pai? Agora eu não faço mais nada O cabelo é ele que veio com as ideias Agora é só a tua coisa que manda, então Entendi A produção tá pesada aqui na casa do Maluma Poxa, hein Os caras quer bugar o carnaval Vai fazer não, assim? Não Tu aguenta mesmo Colar peso Cortaram os cabelos aí, pai? Opa, agora Você tem salão? Fala com a rapaziada aí Opa, além da Fioravante Lopes Garcia Tem Instagram lá também? Tem, é o meu Instagram pessoal E eu sou o único que você vem atender em casa aí, galera? Assim é o único, hein Mas se o cara mandar, você vai? Vou também Vamos ver Precisar eu vou Vamos ver aí, pai Toma aí Morou? E é isso aí, rapaziada Acabei de cortar o cabelo Cortei dos lados aqui, ó Fiz uma sobrancelha também É nóis, pai Fala o seu Instagram aí Vamos junto aí, galera Moleque dos Cortes Tem que precisar Tem isso aí, pai? Moleque dos Cortes, né? Opa É bravo aí É nóis Tamo junto aí Valeu, pai Até você, pai É nóis O lugar desse carnaval, né? O lugar desse carnaval, né? Fica ali, pai? Fica ali no cabelo Não, dele aqui, ó Falta de capa aí, ó O que você tá fazendo aí, pai? Ninguém vai entender nada A casa maroma vai desligar, Fernanda Tá ardendo, tá ardendo Tá queimando o barulho Calando a porra Ah, não é você, velho Serviu, pai Serviu, tirês, dread Alguém mais, amém, irmão Tirês, dread Tirês, dread Olha o CH Olha o camão Tirou, camão Vamos lá também Vamos lá também Vamos lá também Vamos lá também Vamos lá, cara Que isso, pai? Barrinha pra Grover Pra não comprar dois olhos, pai? Barrinha é de menos Esse cabelo, pai Você viu? Tá bugando, não? Sei lá, pai Ninguém vai entender nada, Felipe Nossa, pai O que que você fez aí, mano? Tirou, dread, né, pai? Ficou melhor, pô Terminou não, hein? Tem novidade É a gangue dos caras O cabelo O cabelo ia ficar louco Ninguém vai entender nada Olha quem tá com nós aí, pai Só de boa? Tamo aí Satisfação Hoje tem bailão Hoje tem bailo e hoje La Brisa hoje Tá aqui presente La Brisa Tá com nós Vou curtir com você lá É nóis Bora voar Quer cortar o cabelo também? Ah, tá na régua já, né? Já tá, é Pra pique ser bem Quer fazer um cortinho aí na sobrancelha? É, isso aí Até dá, pai Vai cortar o cabelo não? Eu não Vou fazer um outro negocinho O que? Ah, a galera vai saber depois do carnaval Fazer um negocinho legal no cabelo Até você, pai, cortou isso aí? É, eu tô louco, né? Fazer diferente, eu falo Nunca fiz isso, né? Vamos ver Quer dizer, então que você tá mais shapeada, mano Tá diferente nos vídeos aí Nunca mais estudou a plataforma, mano, tá? Pois é, tô sumidinha Tá sumida aí A galera tava reclamando Que não tava estudando mais a plataforma Tá reclamando, mas quando eu estudo reclama Quando eu não estudo reclama Mas a gente tá de dieta Tá no foco É, gente Você não conhecia o Gerson, não? Eu não conheci aí O cara queria que você fosse lá, pai É, eu passo por isso todos os dias, pai É, e tem tipo Quando eu tô passando assim Aí chama o cara que tá sentado numa mesa Eu já tive um problema, pai Eu tava com o carro E tipo assim, maior trânsito Tinha uma barca atrás Civilzão E o cara tipo lá Eu falei, mano Eu vou arrumar a truta com a polícia, pai Já tô burro, já é todo enrolado Isso, a barca E o cara não Então, galera Muitas vezes, mano Entenda a gente também Eu não ligo de tirar foto Eu gosto pra caralho Né, tem momentos e momentos Mas o cara Tipo, cola lá Olha lá Ele foi pegar o celular lá embaixo Mas é só um adendo, fellas Eu iria Ó, tem as minas chegando, né Tô mandando lá a brisa Vamos ver se tá na plataforma Qual foi, pai? Os caras tá Tava ruim aí, pai? Não, ele achou que a chave tava quebrada Contei, pai Ah, que conta da faculdade, menor Pô Tá no problema Essas horas, pai O que que eu falei pra galera? Ele chegou nas ideias Adocendo as palavras O cara tá na vitória Falou que tem um canal, então Aí eu falei Não Que ele ia ajudar na minha trajetória Não, ele falou assim, ó Me ajuda na minha trajetória Eu falei Então ajuda na minha Se inscreve no meu canal Aí ele travou o sistema Não quis ajudar Aí eu falei assim Eu não tenho celular, menor Como você não tem celular, menor? Ah, que o meu tá muito caro O meu foi muito caro Pra eu sair e perder Ou deixar cair Então faz alguém se inscrever aí, pai Opa, licença aí Vai tomar o celular do cara mesmo, pai? Ah, escreve aí Eu consigo ele já Ah, pai, tá vendo? Tá vendo? Ele já segue você Qual a sua graça aí? Tô guro? O que que é isso aí, pai? Que você tá vendendo? Ah, um trajeto em seu house aí Quanto tá o trajeto? Ah, tá cinco real Caraca, viado Cinco real? Tá dois contos aí na esquina? Por que que o senhor é melhor que o outro? Fala pra nós Porque aqui é um ser humano Certo e justo e correto Certo, justo e correto? Respeita a minha história É isso aí, então, pai Me vê dois aí Tem como? Tem sim Me vê um de moranguinho Não, aí Fiquei quebrar o pai Tem isso, menor? O que que você é? Vocês estão rindo Vocês estão rindo por quê, pai? Ele perguntou Aí eu falei Você quer ser engraçado, meu camarada? Não, não, não Ô, companheiro O que eu fazia? Eu sou analista formado Nossa, viado Aí ele falou É por isso que ele falou Aí ele falou Eu toquei na mão dele Hoje eu fiz muita coisa, viu, pai? Você tocou na minha mão O cara falou Que você é ator Me dá falando Tocando nos outros Aí, ó Tá vendo? Rapaziada Terminando os estudos aí Um estudante Chegou alterado Estudante novo Mas você chegou alterado E agora? Deixa eu ver O que você tá na mão Energético Sim, ele falou Que quer dormir na casa Tem Você arruma Se vira, pai Tem lugar lá pra mim? Meu Deus Só se for na laje Vai dormir lá, pai? Na laje? Dormi lá na laje Pode ser Partiu? Tem lugar lá, Gerson? Nós arrumamos, né, pai? Nós arrumamos Nós arrumamos, né? Gerson chegou ontem Então tem que ter, hein? Então tem que ter pra mim Então tem que ter, né? Partiu O rapaziada do Labris aí Fortaleceu nós Fortaleceu os estudos Vim curtir, trabalhar Show do DN Show do Lipe Parceiro Tá com nós Curtiu? Curtiu É legal É legal, pai? Eu nunca tinha No show do DN Do Lipe Do Lipe Só participou, pô É, o DN Fez participação Em uma música Isso É isso, partiu? Ótimo O cara vai me tirar Do lado de casa Pra me levar lá Pra zona o que? Zona Leste, pai Se vira Bora Bora Que que foi, pai? Quero um lanche Holanda O que que é Holanda, pai? É o lanche mais engordurado Que tem aqui E o suco holanda Não, o suco de laranja Com bastante açúcar Açúcar, pai? Tudo que engorda Eu tomo Nossa, vai na vida De peso, pai Era pra você assim, mano Olha a vida dos youtubers Tá tranquilo, né? É a dele, né? A sua? A dele, né? A dele, né? Ele tá um dia no projeto Achando que já tá fitness Já Um dia, um dia Um dia já é o maramba Ah, vai dormir Pode ficar bem como eu, hein? Não, pode ficar bem Não, pode ficar bem Começou bem Você viu como ele dá maramba aqui, pai? Ah, tá no foco, pô Olha lá, mostra aí o chip Mostra aí pro cara, pai Tem nem perigo Tem nem perigo Tá zoando o cara, pai? Só faltou trazer um brigadeiro, hein, mano? Andando com segurança? É Tem isso, pai? Se tivesse uma criança aqui, ele ia saber quem era eu Uma criança Seu público é o quê? O que é você, pai? Eu? Ah, eu sou um menino dos rolê, né? Que não tem casa mais Por quê? Porque eu tô todo dia no rolê, não dormo mais em casa Sei lá, eu vejo mais DJ que minha mãe hoje em dia Errado, né? Tá errado, pai O seu canal é do quê? De rolê Seu canal é de rolê? Não, não é meu não, pai Já acabou o pai aqui, viu? Olha pro pai ali, ó Nossa Olha o cheiro de bacon, brother Olha o cheiro de gordura, mano Obrigado, hein, mãe Deus te abençoe grandemente Não, só faltou um sal aqui Erramos um sal aí Oi? Sal é fitness ou não? Não, pai, sal não Então eu vou pôr sal Caraca Eu tô no projeto gordo O Amor passou por aqui, ó Isso é açúcar? Ah, cara Ainda bem que você avisou Olha que motivação Você tá aqui, a tia ali tá com tênis ASIC, só Tem moral, pai Quem tem tênis ASIC, você tem moral Tem um tênis daquele ali, tem que ter moral, pai Tiazinha é rica, né? Quem tem é rico E aí, tem isso também Quem não tem, usa o tênis de otilete Tá usando o que aí? Air Max Olha o Air Maxzinho aí Quase, não pode Por que não pode mostrar o seu pé? Porque tem uma data específica pra mostrar Quando o meu canal acabar o hype O hype dela vai ressuscitar o meu canal Mostrando o pé dela Caraca, que pé, hein, Cidela Ciderela? O que você acha do pé dela? Você só tem dois dedos no pé? Meu filho, é a sandália Ela só tem dois dedos no pé É isso, mano? Deixa eu ver Mentira Pai, a galera vindo trabalhar Seis horas da manhã, galera São Paulo, velho Uma vez o Chess Brown falou que, mano Aqui é um ninho de rato Pessoas, tipo assim Ele quis falar que, tipo assim Isso é errado O Chess Brown falando que, tipo Vai contra a ideologia dele Que é vida, lifestyle Ele falou mais ou menos isso Que é tipo Eu não sei explicar pra não falar Que as pessoas estão erradas Mas ele falou que é ratz Em alguma coisa Ele tentou me explicar do jeito dele Que é tipo, mano É muita gente fazendo tudo igual Fazendo tudo a mesma coisa E dá nisso Sendo que tem um puta Público aí pra você Expandir Estudar e trabalhar É mais ou menos isso Eu não sei brisar na ideia do Chess Brown Mas ele falou que os caras Que estão Estão errados Iê, pai, esse trânsito aí Nunca vi se na minha vida A galera Abriu uma faixa Voltando Na contramão Pra dar mais Se não Fica muito trânsito E do mesmo jeito Acho que nem adianta É o trânsito É quando volta É o contrário Poder sentir do leste Também é o contrário Então, galera Seis horas da manhã Igual eu falo Nos meus vídeos No Stories, mano Não adianta você acordar cedo E falar que é trabalhador E tudo isso Visando motivação Evolução financeira É uma questão Não é Menosprezando Nem criticando ninguém Não adianta acordar cedo E falar que é trabalhador, mano Você tem que acreditar em você E fazer acontecer Independente do horário Que você acorda Foco na missão Nos objetivos, mano E fala Eu quero vencer, mano Se você acorda Todos os dias Sem foco Sem objetivo Sem meta, mano Não adianta acordar Seis horas da manhã Bater no peito Que é trabalhador Que está fazendo tudo errado Então Foca no objetivo Foca em ser diferente Fala Bora Galera Eu estou Finalizando o vídeo Para vocês E Eu estou meio Ruindo as pernas Assim O meu dinheiro Está rodando muito Sabe Eu ganho Mas eu gasto Na casa maromba Eu ganho Mas eu gasto Com aquilo Com isso Então eu estou tendo Um investimento Muito grande Inclusive no site Tudo Eu investi mais De, sei lá Muito dinheiro No site Por isso que o site Está rodando O site Está vendendo Achei preço Para o cavo.com.br E eu estou investindo Agora na casa maromba Olha o que eu tenho Que deixar hoje Para o pedreiro Para o engenheiro Olha o valor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cheques De quatro mil reais Tudo isso, galera Agora está saindo Da onde? Do YouTube Dos meus patrocinadores E do meu site Não tem pai Me ajudando Não tem mãe Me ajudando Não tem Sabe Nenhum outro Valor entrando Não vendo Maconha Cocaína Não sou Traficante Não vendo Arombolesante Eu vendo O meu trabalho Então o dinheiro Que está vindo aqui É de vocês Do YouTube Vocês do site E dos meus patrocinadores Espero em 2021 Poder colher Acredito Que quando acabar Essa Casa Maromba Eu vou Respirar E poder investir Em alguma coisa Tomara a Deus Que a gente continue No hype Continue trabalhando Continue focando Continue fazendo acontecer Já vou deixar o cheque Para Tudo isso Queria agradecer Nosso gerente Que sempre fortaleceu Inclusive Está vindo um cartão De crédito Diferente Com limite maior Que eu consegui Girando a minha conta Fazendo acontecer Queria agradecer Todo mundo Que está acompanhando Todo mundo Que está junto Você que curte O meu trabalho Sinto o dedo No like Você que curte O meu trabalho Fideriza no site Shipinexplicável.com.br Fideriza no estudo Na plataforma Tamo junto Fels Tchau